Salve, salve galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é teu brother Vitor Oliveira, estamos aqui para mais uma gameplay com o jogo The Last of Us, vamos que vamos mano, vamos continuar aqui, lembrando aí, já deixa seu like maroto no canal para fortalecer nosso trabalho, tamo junto e vamos partir aqui para mais uma aventura, na gameplay anterior, game live, vamos dizer assim, live game, a gente encontrou vários monstros, mano, sinistro ali. Olha isso, mas agora, agora a gente já conseguiu pegar a manha certinho dos monstros lá, eu acho que vai ficar mais de boa, eu sei disso, vai ficar tudo bem, eu estou gostando demais desse jogo, o jogo está muito bom, mano, cada fase que a gente passa, cada, ah, tem que subir ali, beleza, Cada momento que a gente passa aqui no jogo, cada aventura, né, o jogo nos proporciona, é um carinho especial que a gente sente aqui no jogo, o jogo está muito bacana, se o The Last of Us está assim, imagina quando vier o 2, né, dos gráficos aí, dos motores gráficos da nova geração. Suba e pulem. Eu acho uma pena esse jogo não ter para PC, poderia ter esse jogo para PC, cara, seria muito bom também, se tivesse ele para PC, poxa, seria massa, mas quem sabe aí futuro mais próximo aí, vamos nessa, saiam esse jogo para PC. Quase lá, Tess. Olha o cenário, olha. É, só para deixar claro, eu não sei nadar. Tá rasinho. Parece que é raso do lado direito, me segue. Só ver a altura dos carros, olha. Que bom que o Marlene contou pra vocês. Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso, mas... Eu conto um aproveitivo. É claro. Até que enfim, tá, o sol saiu, né, pois... Nós viemos pra eles anteriores, estava escuro pra caramba. Tem que ser um solzinho aqui. Não. Não, não! Quem morreu? Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ai, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa, ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso! Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no Oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo que é assim. Não, nós somos sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Tenho, sim. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar, cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não é... Não me toca. Ai, droga. Ela tá infectada. Ih, caramba. Tá infectada? Caraca, velho. Joel. Deixa eu ver. Eu não queria que... Me mostra. Que merda. Minha nossa. Opa, né? A polícia tá desesperada assim. Mostra o seu braço. Isso foi há três semanas. Eu fui mordida há uma hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não, não, não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes pra que sinta que tem uma dívida comigo. Levo a tela pro Tommy. Ah, merda. Pus, passarinho. Agora ferrou. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpa. Eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Galera, eu tô ficando um pouco quieto durante o diálogo do jogo pra vocês entenderem melhor a história. Pra quem nunca viu aí, né? Pra vocês escutarem melhor o diálogo aí do jogo. Beleza, agora o bicho vai pegar. Sou eu agora. Mas que droga! O Joel. Não acredito que fizemos isso. E a menininha. Cara. É. Nós deixamos ela morrer. Para. Fica perto de mim. Temos que sair. Oh, cara. Vamos subir. Acho que podemos sair. Caraca, velho. É o tiro. Olha o tiro. Vou te enragar. Alvo neutralizado. Ela matou dois dos meus homens. Caraca, mataram ela, mano. Entendi. Você derrube a porta. Você venha comigo. Tem que ir pra onde, velho? Tem que ir pra onde, velho? Oh, meu Deus. Eles vão chegar logo aqui. Mano, não sei como é que eu tenho que ir. Eu não sei se é pra cá. Olha a menina. Pulou. Beleza. Opa, gostei, hein, velho. Será que é um shotgun? Uma sniper? Um rifle? É um rifle. Tá melhorando, hein. Dez de munição. Parece ser um shotgun. Não é rifle, não. Parece ser um shotgun. Espingarda. Ih, deu ruim. Vai rolar tiroteio aqui. Calma, minha filha. Não grite. Que é pior. Eu não sei... Fica comigo, velho. Eu não sei pra onde eu tenho que ir aqui. Eu não sei pra onde eu tenho que ir aqui. Morre infeliz. Que espingarda horrível. Caraca. Bota a cara aí, filho da mãe. Eu vou dar a volta, não vai? Ele tá aqui. Ai, filho da mãe. Morre. Ah, que mentira que ela não morre. Ah, eu vou botar minha pistola aqui, minha shotgun. Morreu. Tô ruim de mira, hein. Caraca. Vamos, mana, cara. Mano, eu vou meter o pé daqui, velho. Tenha sim. Não. Tô burro. Me cura. Tô sem tijolo. Acho que eu tenho que ir reto, cara. A saída tá lá na frente. Não tenho escolha. Vamos ver se tem alguma lata aqui, uma garrafa pra atacar lá. Não, não tenho. Que droga. Eu dei na cara do... Eu dei na cara do... Ah, mano. Que isso, velho. É muita mentira. Ei, cheia à volta. É muita mentira. Eu dei um... Um tiro de shotgun, cara. Espingarda aí na cara do maluco. O maluco não caiu. Levante as mãos e venha pra fora. Opa. Cadê você, desgraçado? Opa, cadê vocês? Primeiro que eu sabia onde tá vocês. Estão indo pra saída de trás. Mas é claro. Eu sou bobo. Vou meter o pé, mano. Deixa vocês aí, ó. O que você tá fazendo? Sei lá, tô correndo. Tô indo embora. Joel, como vamos sair daqui? Calma, minha filha. Não grite pra minha pessoa. Vamos por aquele corredor. A sede tá lá na frente, ó. Vamos por aquele corredor. Mas primeiro temos que passar pelos guardas. Temos que ter muita cautela. Essa menina ainda não está nos ajudando em nada. Espero que mais pra frente ela nos ajude. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Olha o carinha aqui. Ah, mano. Eu vou dar um mata-leão nele. Será consigo? Vou dar um mata-leão. Dorme, dorme, dorme. Soninho, soninho, soninho. Eu pensei que a menina ia me ajudar. Beleza. Temos que ter muita cautela. Muita precisão aqui, mano. Ó, tem um guardinha ali. Ih, tem outro aqui, velho. Ai, caramba. Ai, caramba. Ele tá armado? Eu sei, minha filha. Eu sei que ele tá armado. Eu também estou, mas... Ah, mano. Mentira. Ai, caramba. Ai, caramba. Vou puxar, mano. Não tem escolha. Cuidado, cara. Mano. Filho da mãe deu a volta. Deu a costinha. Pera, pera, pera. Vamos esperar ele vir. Pra tentar dar um mata-leão nele. Opa. Será que a gente tá aqui atrás, ó? Sai daí, menina. Ele vai pegar a menina. Ah, não viu a menina. Ah, menina. Ah, menina saiu dali. Beleza. Tomou um mata-leão, velho. Isso aí. Dorm, dorme. Tira o soninho aí. Beleza. Cara, tem outra. Ele vai ver o corpo do amigo. Ah, se ele não ver o corpo, é mentira esse jogo. É mentira. Ah, viu. Mas também tomou um mata-leão. Só de stealth, hein. Só de stealth. Beleza. Eu acho que a área tá limpa. Deixa eu dar uma bizarada aqui. Beleza. Calma. Deve ter alguém por aqui ainda. Ó, tem um cara lá na frente. Mas com certeza a área tá muito mais limpa do que antes, né? Como é que eu não tenho nenhuma garrafa, nem nada? Tem que pegar esses dois aí, ó. Calma, calma. Tô vendo. Peguei. Haha. Tomou um mata-leão, mano. Dorme, dorme. O outro tá em alerta, hein. Eu não quero ruxar com... Com armas pra cima dele. Eu quero economizar o máximo possível de balas. É eu ir pela direita ou esquerda? Direita. Toma. Isso aí faz lá, mano. Tomou um bot, sabe. Mata-leão, mata-leão. Hum, que feio. Beleza, mano. Partiu, partiu. Saída. Partiu, saída. Vira o carro dele. Ele vira de carro, mano. Ih, vou ter que seguir o rio, será? Tem umas escadas ali. Escadas? Aonde? Fica aí. Ela olhou pra cá. Ela tem escada pra cá. Esse aqui dentro, né? Corre, 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 corre. Ih, mas estúneis aqui nunca... Como você consegue respirar? Eu não tava ali. Eu não tava mentindo. O que eu tô falando? Tem um gás tóxico, parece. Um tóxico não é não, porque... Ah, não. Eu tô com máscara. Ah, ela é imune, pô. Esse gás, né? Ele não. Cara, ele colocou a máscara muito rápido. Abaixa ele, filho. Vamos encontrá-los e saírem daqui antes que os instaladores apareçam. Vamos pegar esses dois aqui, ó. O outro já entrou no trem, beleza. Vamos pegar esse aqui de stealth, hein? Ih, não, não. Os dois saíram. Ai, caramba. Ah, que mentira. A menina ali não viu. Ah, joguinho. Vamos ser mais realistas, por favor. Beleza. Vamos pegar o outro ali agora, ó. Eles não estão aqui. Eu vim por onde? Por aqui? Ah, facinho, facinho, ó. Tomou só de stealth. Deixa eu colocar o título da gameplay só de stealth. Tá bonito. Que foi, que foi? Não tá xingando aí? Tudo tranquilo. Área limpa. Beleza. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nada. Vamos seguir pelo trilho? Acho que sim. Vamos dar um jeito. Vamos subir nas costas dele, será? Deixa eu ver. Não. Vou pegar algum barco, alguma coisa? Pressione bola para mergulhar e xixo para voltar à superfície. Pô, vou ter que mergulhar aqui, mano. Eu não entendi aqui, não. Caraca, o barulho do grilo. Isso é grilo? Ah, cadê a minha pessoa? Ah, tem que mergulhar aqui. Ah, não entendi. Tem uma porta ali, não consegue passar mergulhando. A câmera dá para descer junto com o Joel. Não está descendo. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver se tem alguma outra saída. Mano, está uma mentirada danada. O cara não passa aqui por baixo? Ah, até que enfim. Agora o problema é o seguinte. Respiração. Dá para subir de volta? Dá, beleza. Mano, que da hora. Eu não sabia que esse jogo mergulhava também não. Será que ele sobe aqui? Show. Perigo. Cadê a Ellie? Estou bem. Uma mina ali, olha. Beleza. É, é espertinha ela. Vou dar um caixote aqui, um mergulhão. Cadê ela? Está linda. Pô, tomara que não pareça nenhum bicho aqui nessa água, hein. Tipo o Resident Evil Revelation 2. Está parecendo bastante o cenário aqui do Resident Evil Revelation 2, cara. Uma boa colocação. Calma, para, para. Eu vou voltar. Espera aí que eu vou voltar. Ai, caramba. Ai, caramba, vou morrer. Eu tenho que pegar com as ferramentas ali, pera aí. Peguei, beleza. Vamos meter o pé. Sobe, Joe. Não está subindo não, mano. Sobe. Isso. E agora? Como que ela vai vir para cá, mano? Até então, eu não sei também se ela tem que vir para cá ou não, né. Deixa eu ver aqui. Para cá não tem nada. Acho que eu vim para aqui só para pegar aquelas ferramentas mesmo. Vou ter que ir direto, será? Já tem... Tem que ir direto? Vamos descer aqui. Tem uma prata brilhando ali ainda. Vou voltar aqui. Espera aí. Bom, não sei se tem entrada ali, tem uma porta ali. Ah, Joe. Sobe aí, mano. Ah, tem um pallet aqui, mano. Da hora. Eu vou dar um pallet aqui para ela, né. Para poder subir. Olha como o seu cavaleiro, ó. Sobe aí, meu filho. Sobe. Ah, é? É isso aí. Ok, ok. Agora eu posso levá-la para onde eu quiser. Cuidado. Calma. Está muito cuidadoso aqui. Sobe aí. Dá para subir aí, não? Pula aí. Isso. E eu, mano? Como eu vou subir ali agora? O Joe não sobe nem no... Ah, ei, menina. Eu estou gostando dessa menina. Eu estou gostando muito dela. Ela é uma menina inteligente, rapaz. É meio sem sentido, né? Eu poderia subir no pallet e subir ali. Mas beleza. Que bagulho bizarro, hein? Está parecendo que estou jogando Resident Evil Revelations, cara. Está muito parecido. A ambientação aqui. Luz do dia. Até que enfim. Olha, sobre a Tess, eu nem sei o que... Olha só, as coisas vão ser assim. A Tess já era. Você não fala da Tess. Nunca. Acho melhor não falarmos das nossas histórias. Segundo. Não conte a ninguém sobre o seu... Estado. Vão achar que é louco ou vão tentar te matar. E por último, você faz o que eu disser, quando eu disser. Entendeu? Claro. Repita. O que disser é uma ordem. Obediente. Isso aí. Ótimo. Tem uma cidade. Há alguns quilômetros ao norte. Tem um cara lá que me deve favores. É provável que ele nos consiga um carro. Certo. Vamos nessa. Está ficando interessante, mano. Agora sim. É, vai ser mais rápido passar por aqui. Cara. O que? E lá, vamos nós. Nada, é só... Eu nunca vi uma coisa assim, só isso. Nem eu. Bonito. Você fala do bosque? O cenário está bonito. É. Eu nunca andei por um bosque. É bem legal. Aham. Qual a luz do sol? Até reflete nos meus olhos aqui, mano. Coelhinho ali no chão? É um coelho. Uma lebre. Não quero entrar em túnel não, mano. Vamos direto aqui. Descer, subir, a gente subir. Provavelmente está fechado ali, né? Trancado. Sem saída. Por aqui também não. O que ela viu aqui? É, o bagulhete está sem saída, mano. Está sem entrada, né? A saída tem. Mas ele tem que subir aqui. Se eu ver se tem que subir aqui. Deixa eu subir para ver. Tem o que aqui no chão? Uma espada? Ah, não. Um cano, um pé de cabra, sei lá. Será que eu consigo pular lá para o outro? Deve dar, hein? Vamos testar. Não. Não deu. Agora sim, uma tábua. Interessante. Será que eu tenho que... Ah, já sei. Tem que colocar aqui, eu acho. Tem uma tábua quebrada aqui no chão? Coloca aqui. Não, o mais certo é o contrário. Eu vou colocar ela aqui, ó. Coloco ela aqui. Deixa eu ver se é isso. Subo. Agora pego a tábua. Coloco. Vamos lá. Isso aí. Show. Lá com o pôr do sol. Bonito, hein? Onde você encontra ele? Lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos, vem. Bom, para cá acho que não tem nada mesmo. Nenhuma lição, nenhuma vida. Nada de importante, nenhum veículo. Seria muito importante, também. Aqui vai. Olha onde pisa. É uma boa queda. Opa. Barulho é esse? A bola murcha. Ferramentas, beleza. Suplementos. Suplementos. Eu tenho que ativar meus suplementos. Eu quase não ativo meus suplementos. Você tá bem? Eu nem sei como ativar meus suplementos aqui. Não sabe assobiar. Você está tentando assobiar, mano? Me dá um tempo. Tesoura. Esparadrapo. Mais de nada aqui. Uh, mais uma arma. A gente... A gente... Itzins aqui, hein. Beleza. Mais alguma coisa aqui no chão? Papel? Não quer papel, não. Apesar que no mundo apocalíptico, o papel é sempre importante, hein. Tem várias utilidades. Se é que eu entendo. Beleza. Vamos meter o pé. Tá emperrado pelo... Pelo outro lado. Aqui. Me empurre. Ah, bom saber. Você pode fazer isso. Não, não, não. Essa não é uma boa ideia. Vamos empurrar ela. Não consigo empurrar você. É. Como vamos passar para o outro lado? Combeça dura, vai. Empurra ela logo. Joga ela para cima. Ué, ele não vai jogar ela para cima, não? Ah, tá. Dá para o pé. Isso aí. Agora ela destranca, né? Do outro lado. De boa. Pega lá. Abre aí, menina. Força. Isso. Ok. Aí sim, mano. Estou baixando essa menina, hein? Parabéns. Obrigada. De nada. Estou gostando dela. Mano, que lugar amplo é esse? Não tem nenhum carro que esteja funcionando. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. Ah, tem que conseguir um carro com ele. Depois, vamos procurar a história. Ah, tem muitos lugares para ir aqui. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Mais papel. Tá. Ele mora longe. Então precisamos... Vou jogar um fliperama. É Luffy ali no... Ah, não. Olha só isso. Eu sei que era Luffy. Do One Piece. Ah, não tem nada aqui. Coisa pra caramba, hein? Fiz a limpa, rapaz. Sabe o que? O menino está cantando. É isso mesmo? Porta não abre. Também não. Vamos meter o pé. Deixa eu olhar tudo aqui, né? Deixar passar nada. Não. Estou cheio já de itens. Uau. Olha esse lugar. Mais uma tesoura. Uma caixa cheia de ferramentas. Beleza. Meter no pé de novo. Opa, tem munição de pistola aqui. Cara, isso é meio triste. O que? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Os infectados estão ouvindo. Ih, mano. Tá trancado. Ih, opa. Tô obstruído aqui agora. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Opa, parece que tem uma linha ali. Uma armadilha, é isso? Ih, caramba. É uma armadilha, ó. Nossa. Eu não atirei porque eu sabia que o monstro... O monstro ia se ferrar. Que diabos foi isso? É. Mais uma armadilha do Bill. Do Bill, o amigo dele. Seu amigo é meio paranoico, né? Pra nós não, né? Eu tô sendo gentil. Ele tá muito incerto. Mundo apocalíptico, praticamente. Qual é desse cara? Ele... Nos ajudou a trazer umas coisas pra cidade. Uma porta aqui. Quem sabe como achar coisas? Mas antes, vamos pegar os recursos que tem ali no chão. Não, espero que a gente não exploda tentando achar ele. Tem alguma coisa brilhando aqui. É flecha, parece? Ih, caraca, mano. Olha que flecha, gostei. Podia dar pra ela. Não dá pra dar pra ela, não? Deixa eu ver aqui. Apertei o botão errado. Ué? Não peguei o arco, não? Não peguei só flecha, é isso? Pô, sacanagem. Também tinha um arco também ali. Precisa de faca completa. Caramba. Ah, não. Olha, mano. Precisa de uma faca. Ela ficou sem faca. Opa, mais uma armadilha aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma entrada aqui desse lado. Talvez eu possa criar alguma coisa por aqui. Ah, tem uma escada aqui no chão. Vamos subir aqui. Ah, que o arco aqui, mano. Aí eu gostei, hein. Dá pra ela. Dá pra menina, pô. Deixa eu usar. Isso. Eu atiro muito bem com essa coisa. Bom, apesar que eu quero... Então a gente deixa esse tipo de coisa comigo. Podemos estar os dois armados. Eu quero muito usar, mano. Pode o outro. Acho que não. E lá, quanto mais tempo se segurar, mais tensão. Beleza. Para disparar flecha. Não, vou falar a verdade aqui. Se é na vida real, eu daria o arco pra ela. Eu já tenho pistolas. Eu já tenho um monte de armas aqui. Comigo. Eu pensei, sinceramente, que ele ia dar pra ela o arco e flecha. Tá limpo. Subindo. Tá bom. E agora? E agora, velho. Será que eu consigo pular aqui? Ah, merda. Pro outro prédio ali, será que eu consigo pular? Não tá tão longe, não, né? Acho que dá pra ele pular. Qual que a garça gosta de pular ali e morrer? Ah, mano. Eu vou arriscar aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Ai, caramba. Ele não foi, não. Travou. Caraca. Eu subi aqui à toa? Ele não pula ali. Ele trava. Que nem é uma charlet, né? Cara. Tem que subir aqui pra quê, então? Eu tenho que achar alguma tábua. Ele não sobe aqui. É, eu vou ter que descer, né? Porque... Eu tava pequenininho aqui, mas com certeza não dá pra usar, não, né? Improvável de usar. É, vamos descer aqui, porque aqui em cima não temos nada. Essa porta tá trancada mesmo. Oi, caramba. E essa tábua aqui? Será que eu consigo tirá-la daqui de cima? Pera aí. Olha. Oh! Olha lá, galera. Vamos raciocinar. Vamos pensar, né? A massa cinzenta no nosso cérebro serve pra isso. Pensar, né? É bom usá-la de vez em quando. Ô, mano. Sobe. Sobe, ô, seu infeliz. Não, seu infeliz. Lá com isso aí. E o Joey tá bêbado. Acho que ele bebeu alguma. Joey não. Joel. Eu tô simbolo de Joey. Vamos colocar a tábua. Show de bola. Tem um bichão alinho. Vamos experimentar isso. Vou dar uma flechada nele. Ai, caramba. Fiz errado. Ih, que era o bicho alinho aqui. Preparado, filho da mãe. A flechinha é muito pouco precisa. Morreu não, ó. E acabou a minha flecha. Deixa o feio, hein. Eu tenho que matar esse bicho. Não é que vai me matar. Calma, calma. Calma. Caraca, errei. Ele não soube aqui não, né? Cadê ele? Aqui, ó. Morre, seu infeliz. Isso. Fica no chão mortinho. Escuta. O Bill não é exatamente um cara... Onde eu sou? Desce, filho. Pô, logo assim. Quando chegarmos lá, deixa que eu fale. Entendeu? Eu só peguei uma flecha. Mas outras quebraram. Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo pra conhecer você. E mais armadilha, ó. Eu, eu... Hum... Tem uma ali embaixo, né? Tem uma aqui. Ou não? Acho que não. Eu acho que dá pra gente ir abaixado, né? Eu não quero agachar munição, não. Vamos tentar ir agachado. Vê, esse cabo. Fique embaixo dele. Com a cabeça abaixo, vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Já tem mais um fio por aqui? Eu pensei que isso aqui era também uma bomba. Eu acho que não. Ah, tem também muito cuidado aqui, hein? Parece muito que o Resident Evil Revelations 2 tem essa parada também de bomba. E armadilhas. Escutou isso? É. Isso aí é barulho de bicho, hein? Querendo sair, hein? Deixa eu tomar cuidado aqui, ó. Ó, tá na porta ali, ó. Não, seu burro. Pera aí. Vamos fazer umas granadas aqui. Esse menino gosta de cantar, mano. O negócio dele é cantar. Vamos fazer umas faquinhas também? Tudo show. Beleza. Não, vou usar esse aqui agora, não. Dá pra evoluir, será essa arma? Não. Calma, calma. E aí, meu filho? Vai sair daí e não me morder, não, hein? Hã? Não, você vai entrar aí? É. Ai, caramba. Opa, opa. Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco. Opa. Não se preocupe. Não tem ninguém, por enquanto. Menta cautela. Precisão. Opa, opa, opa. No cantinho aqui. Opa, tem nada aqui também. Ó. Escuto passos. Nada agradável. Não tô vendo ninguém aqui. Não. Opa, barulho é esse. Oi, ai, ai, ai. Ai, caraca. Caraca. Que susto, velho. Nossa. Essa coisa me assustou pra caramba. E eu também, fica assustado. Bom, já que estamos aqui, vamos fazer uma busca. Filho de uma mãe. Posso ir pra janela? Não. Dá uma cagada? Raquel? Eu vou pular pela janela aqui, não dá não. Não tem mais nada aqui. Vamos voltar, então. Aqui é o quarto, né? Também tem nada. Vamos sair logo daqui. Mais armadilha, mano. Agora eu vou ter que atirar, infelizmente. Pra trás, pra trás. Eu vou atirar com a minha outra pistola. Essa aqui, mano. Caraca. Pode se mexer. Sabia que a mira se... A menina... É muito maneiro. Ela... Ela, tipo, ela toma susto na hora do tiro, cara. Caraca, que da hora. Mais munição. Opa. Tá vendo isso? Tá farsa. Merda. Vamos. Fique perto. Tá cheio de munição. Caraca, mais uma armadilha. Caramba, mano. Toma. Peguei você. Que merda, hein? O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Pio. Agora, mano. O que eu faço aqui? Tem que me balançar? Essa... Geladeira. Pode ser o contrapeso. Ok. Corte a corda. E eu vou descer. Dentro. Joel? Estou vivo. Ah, mano. Sério? Sério? Carrega. Ellie, como é que está? Ah, mano. Que difícil, velho. Ai, caramba. Bate nele, Joel. Morre. E esse grandão? Caraca, mano. E se eu me pegar, já era. Uma só. Ah, menina. Demora um ano para cortar essa geladeira, cara. Ora isso. Ué? Ela não caiu ainda, não? Ela não cortou a corda ainda. Caramba. O bicho vai entrar, mano. Olha lá. Que droga. Caraca, o bicho está vindo. Ah, o bicho está vindo. Não está cortando. Carrega. Carrega. Carrega tudo a mãe. Rápido, estão chegando. Carrega. Morre. Morre. Carrega. Rápido. Oi, Joel. Oi, Joel. Caraca, velho. Ele demora muito a carregar. É munição. E agora? Caiu. Caiu. Cai, né? Caramba. Que tenso. Caraca. Isso é foda, filho da mãe. Isso. O Bill chegou até aqui em cima. Decapitando. Isso aí, Bill. Eu acho que é o Bill, né? Carrega. Ah, caraca. Ah, mano. Eu morri. Ah, para com isso, cara. Que sacanagem, mano. Vamos correr, ó. Eu não sabia que tinha que correr, não. Eu tinha que enfrentar eles. Ai, caramba. Corre. Receba nas canelas, mano. Bora, Bill. Caraca, mano. Carrega a arma. Vou morrer, mano. L1. Corrida. Saltar. Caraca, mano. Intenso, hein. Caraca, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Acabou a bateria. Acabou, acabou o município. Cadê o Joe? Cadê o Bill? Bora. Mete a pancada nele. Cadê, cadê? Corre. Corre. Corre, 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 que tenso, mano. Não peguei nem a município da shotgun ali. Sai, sai, sai. Primeiro dos mais velhos, menina. Sai, menina. Sai, menina. Caraca. Sai, infeliz. Sobe, sai, infeliz. Caramba. Sai da frente. Caraca, mano. A menina veio atrapalhando ali. Estou indo, estou indo. Está aberto, vamos. Caraca. Caraca, mano. Que raiva desse menino. Cara. Que tenso. Foi por pouco. Valeu. Pelo heroísmo e tal. Ali. E o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos. Espera, fica calmo. Vira pra lá e fica de joelhos. Não força a bar. Não tem livro dele, não? Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga. Eu estou limpo. Se eu vira alguém, eu pasmo. Ai. Para. Filha da puta. Violento, hein. Terminou? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho, por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel. Vai em frente. Pega meu carro. Aproveite. Pega comida também. Parece que você precisa de uma dieta. Escuta aqui, sua merdinha. Foda-se, você me algemou. Eu preciso que você fique quieta. Está bem? Qualquer favor que você pense que eu vivo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa, porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Ah, vou ter que procurar as peças do carro ainda, será? Mas está bem. Eu vou fazer isso. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles. Eu tenho que procurar peças do carro ainda. E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. É uma longa aventura. Ele nos espera, hein? Procurar peças para cá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para com isso. Está certo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficar por aqui hoje para ter gostado da gameplay. Se gostaram, deixe seu like maroto aí no canal. Tamo junto. Forte abraço e até a próxima gameplay. Valeu e falou.